A gente está de volta aqui, sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 2012. Muita gente já viajou, muita gente vai viajar, se preparando aí para receber 2013. A gente está recebendo também aqui João Bidu, que é o grande astrólogo aqui do país, do Brasil, nos orientando aí sobre a influência de 2013 em cada signo, 2013, que é regido por Saturno. Vai ligando para você participar. E tem simpatia daqui a pouco também que ele vai ensinar. Mas antes tem aquele toque, né? O Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em janeiro, gente. É móveis para a sua cozinha. Vamos te dar uma cozinha de presente. Para participar é muito fácil, você sabe. Você vai ligar 9711 1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, e depois 1 para concursos e vai responder o seguinte. Qual a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha completa da Marabras. Participe e boa sorte, hein? Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Vamos voltar aqui a falar com o João Bidu sobre a influência dos signos. Mas antes, eu tenho que pedir uma simpatia. Simpatia para... Eu tenho que pedir uma simpatia. Você já vai anotando as simpatias todas aí. Vamos lá. Para quem quer ganhar dinheiro, para virar o ano e ter alguma coisa assim. Bom, comer lentilha, comer romã é sempre sinal de sorte, né? E tem uma simpatia aqui muito interessante que eu separei só. Diz assim, separar 7 moedas de 50 centavos e 5 minutos antes da virada, entregar 6 moedas para 3 pessoas. Ou seja, cada pessoa vai receber 2 moedas de 50 centavos. 1 real, portanto, né? E a outra moeda, a pessoa que fez a simpatia guarda para ela e guarda na carteira como se fosse um verdadeiro amuleto, né? Pede para o Espírito Santo lhe dar proteção na sua vida financeira. Aí, no dia primeiro, né? No primeiro dia do ano, ela ou deixa no altar de uma igreja, aos pés do seu santo de devoção, ou entregue para uma pessoa que lhe pedir, né? É muito comum a pessoa, a criançada, ô, tio, me dá um ano novo, não sei o quê. Moleque vai ficar bravo de receber 50 centavos. Mas faz parte da simpatia, tem que ser feita assim, para garantir prosperidade financeira. Olha, que coisa boa, fácil de fazer, super tranquilo. Então, 50 centavos, 2 moedinhas você dá para uma pessoa, 2 moedinhas para outra, 2 moedinhas para outra, e a outra você guarda para você. No dia primeiro, deixa numa igreja ou dá para alguém. Isso, exatamente. A gente vai pôr tudo no Face, tá? Vamos lá, que tem mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Sol. Quem fala? É Elisângela. Tudo bom, Li? Tudo bem, e você? Tudo bem, diga lá, minha querida. Eu queria saber o que está reservando no meu signo, sou do signo de touro, nasci da 11 e do 5. É o mesmo signo que o meu, vamos ver. Vou aproveitar a sua carona aí. Diga lá. É, touro, a touro está com bem, boas influências, porque Saturno governa a nona casa astral, dá-se em sorte com tudo que esteja distante, com pessoas distantes, aumenta os seus ideais da vida, a disposição também de estudar, de aprender mais, de compartilhar. E touro está na sétima casa astral, e Saturno está na sétima casa astral de touro, que é escorpião. Significa casamento, compromisso sério. Alguma coisa séria vai acontecer na vida amorosa de touro em 2013. Nós vamos casar? Hã? Nós vamos casar? Pode ser, a possibilidade é muito grande. E ainda, Júpiter, na segunda casa astral de touro, dinheiro, primeiro semestre, muito favorável para a parte financeira de touro. Olha que bom. E depois Júpiter, no segundo semestre, entra na terceira casa astral, que é câncer, que significa também harmonia, companheirismo, diálogo, quer dizer, um clima bastante positivo para touro no ano de 2013. É um ano favorável. Bastante favorável. Tem algum signo que sai mais legal aí nesse ano de 2013, mais beneficiado? Eu já falei de peixes, né? Tem virgem também. Virgem está com a bola toda em 2013. Saturno representa a sua quinta casa astral, eu já falei, né? Poder de sedução, alegrias com filhos na família, e sorte, inclusive, em jogos, bingos, especulações, tudo que tem relação com sorte, virgem está bem situado. E virgem está na terceira casa astral, e Saturno está na terceira casa astral de virgem, que também é favorável, porque dá harmonia, diálogo, coisas que às vezes virgem precisa, porque virgem é uma pessoa muito, assim, decisiva, não gosta, é inflexível. É pragmático. Não, não tem muito jogo de cintura. E com a influência de Saturno, ela vai se tornar um pouco mais maleável, um pouco mais acessível. Ou seja, outra influência positiva. Júpiter está no ponto mais alto de virgem, significa que pode realizar as grandes ambições profissionais. Excelente. E depois Júpiter entra na décima primeira casa astral, no segundo semestre, que indica realização de esperanças, aí principalmente relacionadas à família. Quer dizer, um astral maravilhoso para virgem no ano de 2013. Agora, isso significa que virgem vai deitar e rolar, que vai bombar? Não. Depende dele também, porque estamos aqui falando apenas de tendências astrais, né? As escolhas, as decisões, o sucesso ou fracasso, dependem muito mais da gente. É, depois vai culpar o João quando ele vier aqui em 2013 outra vez. Mais uma participação. Muito boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, quem é? Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo bem. Diga, minha linda. Então, gostaria de saber sobre o meu signo, é câncer. Câncer. Vamos lá. Vamos ver como é que vai estar 2013 para câncer. Olha aí, Elaine. Câncer, Saturno na sétima casa astral. Alguma coisa séria também, como a vida conjugal com o casamento. Aliás, a sétima casa astral, era a era chamada de casa do casamento, mas por envolver signos diferentes, câncer e capricórnio, touro, escorpião, ela pode ser realmente de casamento, mas pode ser também de descasamento, porque nem sempre é fácil você juntar. Duas pessoas de personalidade estão diferentes. Eles se completam? Se completam, mas também, se não tiver jogo de cintura, muito amor e muita paciência, essas diferenças vão pesando cada vez mais, né? Então, por isso que eu prefiro dizer que é um ano muito importante para a vida amorosa e conjugal de câncer em 2013. Mas Saturno vai estar também na quinta casa astral. Muito namoro, muita aventura, muito prazer, inclusive sexual. Júpiter na décima segunda casa astral. Aí é preciso tomar cuidado com fofocas, pessoas mais jovens, envolvimento com pessoas mais jovens, assinatura de documentos e principalmente na vida escolar. E depois, no segundo semestre, Júpiter entra em câncer, que é a primeira casa. Aí a pessoa se reorganiza, né? Tem muito mais energia, muito mais alegria de enfrentar qualquer tipo de situação. Tá aí a dica pra câncer. Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos amigos bichos também. Hoje ele tá aqui, doutor Marcos Massal, veterinário do Polipet, trazendo uma dica pro seu amigo bicho. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com os cães. Vamos conferir, meu amigo bicho. Olá, hoje a pergunta é da Jennifer, que mora em Monteiro Lobato. Ela diz que tem uns cachorros e que, vira e mexe, eles se metem no meio do mato e tem problemas com espinhos de planta e espinhos de ouriço também. E pergunta se o espinho de ouriço é venenoso. Então, o porco-espinho ou ouriço, né, ele tem esses espinhos que é uma forma de defesa que eles têm. É muito comum nessas áreas de mata que tem mata virgem, mata intocada. Normalmente eles são bichinhos muito lentos, então, às vezes, eles vão nas regiões de plantação, eles gostam muito de milho. E nessas indas que eles vão na propriedade da pessoa, os cachorros, eles entram em contato. O espinho, ele não é lançado, né? Muita gente acha que o espinho, ele é jogado em cima do cachorro, mas, na verdade, não. Quando o cachorro tenta morder, esse espinho, ele espeta no cachorro e solta da pele do bichinho, do ouriço. E, dessa forma, ele fica grudado e acaba provocando muito incômodo. Ele não é venenoso, mas ele causa muito desconforto e, muitas vezes, ele se aprofunda e causa infecção. E isso pode ser uma causa de problemas mais sérios, como infecções de pele, infecções profundas. Então, sempre que tiver acidente com o espinho de ouriço, ele deve ser levado para o veterinário, porque essa retirada normalmente precisa de uma anestesia geral, porque é muito dolorido. Normalmente, os cachorros não deixam tirar sem anestesia. Essa foi a pergunta da Jennifer. Até a próxima. Coisa esquisita, né? Tadinho do cachorro. E, por falar em cachorro, gente, a gente recebeu, antes de entrar no ar, a ligação do Sr. Antônio, lá de Itaubaté. Ele perdeu um cachorrinho da raça Beagle. O nome do cachorrinho é Ian. Olha que lindo o Ian. Ele tem nove anos de idade. Ele desapareceu no dia 22 de dezembro, por volta das duas horas da tarde. Aí, alguém pegou esse cachorro na rodovia, na Presidente Dutra, o motorista que dirigia um Ford Fiesta Hatch Preto. Aí, colocou dentro do carro e sumiu com esse cachorrinho. Esse cachorro toma remédio anticonvulsivo. Então, ele precisa, e tem criança procurando o Ian. Se você tiver algum contato, alguma coisa assim, tá aí o contato, os telefones, tá? Se você viu o Ian, que é esse bigo, por favor, entre em contato com as pessoas, com os donos, para que a gente possa devolver esse bichinho para a casa dele, tá bom? Bom, vamos parar rapidinho. A gente está de volta com o João Bidu aqui e o Signos em 2013. Um beijo para o meu marido, para o meu filho, para a minha família toda. E aí E aí E aí